A situação caótica das finanças públicas de Mato Grosso vai se complicar um pouco mais. O gasto com a folha salarial em 2019, com os servidores do Estado, vai aumentar em 320 milhões de reais. E isso em função do pagamento de 2% da RGA, a revisão geral anual de 2018 e das leis de progressão de carreira que estão em vigor. Além disso, ainda tem o efeito cascata provocado pelo aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só aí o impacto aqui no Estado será de 56 milhões de reais. No caso da RGA, se o governo for cumprir a decisão de pagar 2% ao funcionalismo, a conta irá aumentar mais 170 milhões de reais. Fora isso, ainda tem as despesas com as progressões de carreira, a maioria delas aprovada ainda na gestão do Silval Barbosa e que vinham sendo cumpridas pelo atual governo. Em 2019, isso irá representar mais 100 milhões de reais nos cofres públicos. As categorias mais beneficiadas foram os policiais militares e os professores. Para evitar que o caos se aprofunde ainda mais, o Tribunal de Contas do Estado está fazendo uma sugestão que vai criar uma enorme polêmica. A opinião dos conselheiros do TCE é de que devem ser suspensos todos os reajustes na remuneração e os subsídios para os servidores no ano que vem. E a recomendação é que isso seja feito por um projeto de lei ou então por uma proposta de emenda à Constituição, suspendendo todos esses benefícios para 2019 e também para os anos seguintes. Mas aí, um outro problema terá que ser administrado. Como aprovar essas medidas que irão causar prejuízo aos servidores se todos os poderes, ao invés de reduzir o valor dos duodécimos, estão querendo reajustar os repasses em mais 10%? A verdade é que todos os segmentos terão que abrir mão de alguma coisa e outros terão que colocar a mão no bolso, que é o caso daqueles que têm condições, mas que batem o pé para não contribuir um pouco mais. E aí, medidas duras e impopulares serão inevitáveis para evitar um colapso total.